Bom, então. Ainda tens aberto de ontem. Mais uma festa de anos. Mais uma de férias. Estive aberto de ontem. Temos estar aqui. Acabou. Não ia dizer que... Hoje é Catarina Fosanos. Hoje é dia Catarina Fosanos. Hoje é dia Catarina Fosanos. Não precisa de férias. Não precisa de férias. Este ele não quer. Pronto. É marcaria. Foi da marcaria também. Então o... O que é? O que é? O que é? Então brincamos. Onde é que está o... Champanhe. Champanhe deu-me sono ontem. Então. Mas é que foi mesmo isto. Sabe que isto é muito perigoso aqui. Foi mesmo isto. Escorreguei ali. E eu com o chapéu de chuva. Então não queres esta. Dei uma queda. É um perigo. É até as colhas. Isto é de vários tipos. É de vários sabores. Pessoal. Exatamente. Vamos aí. Apaga a luz. Vamos vestir. Apaga a luz. Apaga a luz. Olha a garrafa. Olha o Champanhe. Olha que eu não bebo Champanhe. O Champanhe ontem deu-me boé de sono. Ah pois é. Então hoje não bebo nada não. Não faz aos estranhos? Pois é. É o álcool. 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 É o álcool que vai até ao teto. Olha. Bumba. Vamos cantar. Vamos cantar. Eu tenho que fininar. Parabéns a você. Nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Para todas as nossas almas. Para virar cada dia. Uma salva de palma. Paga a luz. Pede os desejos. Morde as velas. E como é que é? Vai para baixo da mesa. Que é sempre que diz os mitos. Vai para baixo da mesa. Os dois autovisions e o Bruno. Agora acende a luz. Oh não. Só estou. Acende a luz. Olha ali o Champanhe. Um. Dois. E três. Pum. Ah. Este não sabe. Este não aumentou. Este não aumentou. É a luzinha. Está com o olho. Sabe ou não sabe? E agora que força. Ah. Não tens força. Ah. Eu entendo que não tenho força não. Eu só tenho força de cabeça. Ai. Onde tem força ali mesmo? Não vai ver se eu consigo também. Eu tenho que ter força. Eu tenho que fazer caixa. Eu tenho que ter força. Eu tenho que fazer caixa. Não é que consegues abrir. Claro. Olha. E qual deles é que é mais? Ai ai ai. Não vale a pena a russa. A russa tem força. Não vale a pena estar ali. Não há aves. Ah. Já vai. Cuidado. Hum. É. Foi. Onde é que foi a runa? Não sei. Acho que foi para ali por cima. Eu acho que foi lá para cima. Foi lá para ali por cima. Foi. Foi. Vai ali lá. Foi ali para cima. Não dá uma colher. Não. Uma colher para quem? 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 Ah. Isto é uma coisa comprida. Uma colher desta vez. Isto não tem que ser uma velha? Tem que ser uma colher para quem? Um chupacalhau. Não tem que irias às espetadas. Não, não. Não. Pronto. Esse da A. É uma colher de sopa. Tem que ser uma colher de bolo. Não está pesando a andar de colher. É uma colher de bolo... Uma colher de doce. Pronto. Uma colher de sopa. Não precisa estar dentro daquilo de dentro do vinho. Não. Isso não está ali assim. Champagne... Eu não. Isso é uma pinguinha. Isso é uma pinguinha. Isso é uma pinguinha. Isso é uma pinguinha. Esta também não vai aos trancos. Eu vou deixar para o melhor. É capaz de se engasgar. Vamos pôr lá o fogo. Vamos fazer um brinde. Vamos ver. Saúde. Bate uma foto. Copa invisível. A gente esteja cá por muitos anos. Ah sim. Olha a saúde. E assim. Mais uns 6 anos. É um atrás do outro. Outro à frente do outro. Um à frente do outro. Este é o bolo. Self Service. Com a cereja. Com chantilly. O bão também quer comer. Mas comi para outros comer. O bão também quer comer. Eu não como bolo. Estou de dieta. Estou de dieta. Estou de dieta. Tem que ir andando. Vou a ir andando. Ai. Para não me deitar muito tarde. O bolo é bom. É assim pessoal. Eu sei. O bolo é bom. Vai na festa de antes. Vai caçar dos olhos. Estão de trabalhar. Estão de parcar. Estão de descansar. É. no meu pai. O buraco é... Ele ganhou a feitadinha. Ele fazia esse. Ele é feitadinha. O bolo tem. Está bom. Está bom o bolo. Hum humh. Hum humh. Hum humh. Bem bom. E assim pessoal. Ok. Vamos despedir então. Peço perto de um estado de mais um aniversário, aqui, ali da cozinha da Catarina e pronto pessoal, dia é assim. Não parece que é o próximo episódio, né Bruno, porque nós também não. Tchau, tchau.